Música Música Quis você pra meu amor e você não entendeu Quis fazer você a flor de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro em mim Você foi a criatura que me fez tão triste assim Ah, e agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa e você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor Tanta volta ao mundo dá, nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar onde um dia encontrei Minha musa, minha lira, minha doce inspiração Teu amor foi a mentira que quebrou meu violão Ah, e agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa e você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor O teu jogo é carta marcada, me enganei não sei porquê Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você Pra você foi a aventura, você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura que morreu sem oração Ah, e agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa e você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor Lá, 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 La, 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 la Obrigado.